Eu voltei, eu voltei, agora pra ficar, ó gente, eu voltei pra mostrar pra vocês que você não espera ele enxugar de tudo não, viu, senão ele queima, ele fica molinho mesmo, ele queima embaixo, batata, essa outra, peraí, tá mais pra lá, esse aqui, olha, o cheiro já começou, né, quando a batata de cima estiver pronta, estiver cozida, eu tô chorando, já já eu digo o porquê foi, ó, ainda não tá bom, viu, ainda tá dura a batata, então, o porquê que a gente põe batata aqui em cima? Porque a melusa, ela é um peixe frágil, se você ficar mexendo, você quebra todinho, então, olha aí, o bacalhau, já ajustei o sal, precisou mais um pouco, certo, agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ele render. Todos que tá no canal já viram, porque você chorou, Bisa, vou falar pra você, você não está aqui desse lado, né, mas eu vou falar, eu tava olhando os comentários agora, né, você sabe que a gente abrevia o português, né, a gente não diz eu estava, eu estava, né, e aí a Juscelene Alves Moreira, a sete e a dez minutos, ela comentou assim, boa tarde, Bisa, como você me faz bem, aí depois ela disse assim, Deus põe anjos em nossas vidas, e você é um deles, beijos. Beijo, Ju, eu vou dizer uma coisa pra você, anjos são vocês, vocês que ajudam, visualizando, deixando like, pra uma pessoa que já não tinha mais esperança, né, não tem aposentadoria, não tinha isso, não tinha aquilo, e tinha, e hoje eu tenho vocês, que me assistem, todos vocês, eu amo todos, que assistem, deixa aí um like, né, compartilha, que ajuda todo mês eu receber, né, aquele dinheiro que faz toda a diferença. Acrescentar ovos ali dentro, que fica muito bom, eu aprendi isso com a minha mãe, quando eu era pequena lá em Barbacena. Eu chorei, não chorei porque eu sou dengosa, não, eu chorei porque eu senti Deus, eu senti o Espírito Santo, através da Juscelene, o Espírito Santo dizer assim, olha filha, eu me agrado do que você faz, né, porque quem eu me interesso mesmo, que se agrade, é somente Deus. Eu gosto de fazer assim, gente, doa o que doer, tem gente que diz, ah, vai, agora se eu, como eu digo, né, se eu tivesse assim, as minhas galinhas do quintal, e eu soubesse que aqueles ovos eram dali da mesma semana, então, eu não tinha preocupação. Cinco, eu vou pôr mais um, pra fazer seis, né, pronto. O ovo também a gente não mexe, pra ele não se esvagaçar, né, deixa ele ficar todo branquinho, daqui a pouco eu mostro pra vocês como ele está. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, é, eu, eu parece que eu ganho um prêmio alto com um carinho, o amor de uma amizade, isso não tem preço. Quando eu digo a vocês, o amor de cacau por mim é transparente, né, é no agir, é, é como vocês, vocês demonstram. Eu não conheço o rosto de vocês, muitos têm ali um, um, um desenho no e-mail, eu não sei a voz. Ultimamente eu tenho escutado bastante a voz de muitos de vocês lá no Instagram, mas independente disso, eu ia amar do mesmo jeito, só o nome que eu vejo lá, né, e aquelas declarações de amor maravilhosas que vocês deixam pra mim em forma de comentários. Ó, meu povo, o nosso peixe, a nossa melusa, já está bom, ó, viu? Olha a faca, entrou boa, né, o peixe, ó, na batata, né? Olha, olha como está, deixa eu ver se eu afasto, olha, gente. Fica inteirinho, né, Bíblia? Tá vendo? É como se você tivesse fritado o ovo, só que aqui eles são ovo poché, né, que fala. Então, daqui a pouco está bom, porque a gema ainda está molinha. Ai, que cheiro maravilhoso. Mas é assim que fica o nosso peixe. Agora me diga, gente, duas paneladas de peixe dessa, outra de arroz, eu não fiz feijão, não. Então, gente, quando a gente estiver almoçando, estiver almoçando, eu volto, tá bom? Olá, meu povo, uma boa tarde pra vocês. Dá uma boa tarde aí, Rodolfo, do YouTube. Oi, gente. Gente, estamos almoçando, esse vídeo vai ter duas partes, então eu coloco um pouco no sábado e um pouco no domingo. Por quê? Com certeza essa parte vai estar na parte do domingo, porque está grande e está legal. Então, a outra parte eu vou estar comendo também. Vou comer duas vezes. A outra parte é essa, menina. A outra parte é essa? É. A outra parte você não estava. A outra parte não tem comida? Não, gente, a outra parte tem comida, mas eu estava fazendo, né, ainda. Não, mas eu estou comendo. Então, agora a primeira parte é a preparação. É, a preparação. Olá, pessoal. Olha que almoço maravilhoso. E abençoado, gente. Glória a Deus por isso. A gente pode também, de vez em quando a gente pode, né, fazer nossas coisas. E a melusa, como eu falei aí na outra parte, né, no outro vídeo. Vai lá, Valeria. Você está pronto, Ana Claudinha? Ah. Como eu falei, a Cláudia resolveu, sabe, ir lá na casinha. Ô, menino, ô, Cláudia, mulher, por que tu fez isso? Aí, o cara que eu ia dizendo ali? Já me esqueci. Então, trouxe sobremesa para nós. Ah, gente, Lilian trouxe um pudim, gente, olha. Deixei um rio na padaria e trouxe um pudim. Depois eu mostro mais de perto. Ela é assim. Quando ela vem, ela gosta de trazer uma sobremesa, um refrigerante. Ah, gente, você já vem almoçar. A pessoa não teve o trabalho de fazer comida. Não vai lavar louça, nada, não custa nada. A não ser quando ela não tem, realmente. Como assim não vai lavar louça? Oxi. Olha a conversa dela, gente. Ela não sei que eu realmente não tenha nada. Mas se você tem, não custa nada. Você pode dar um agrado. Ela vai lavar louça, sim. Não, eu estou grávida. E eu vou gravar em que é isso. Gravidei não é doença não, minha filha. Aí é quando ela faz costa, Padre. Trinta e três semanas de leandro já hoje, tá? É, hoje faz. Sim, antes que vocês perguntem, cadê seu Jorge? Já deixaram o like? Já se inscreveram? Né? Compartilharam. Agora eu digo onde está seu Jorge. Está no Emodiález. Mesmo no feriado. Hoje é sexta-feira, gente. Então não tem como... Então ele está aqui. E quem faz Emodiález não tem feriado. Não tem nada disso. O dia de fazer Emodiález tem que fazer. Porque a pessoa precisa. Né, Liviane? Explica aí um pouquinho, Liliane. A pessoa não pode ficar sem, né? Sobe demais o nível de creatinina, né? E aí a pessoa pode passar mal. Pode convulsionar porque não limpou. A gente que tem os rins que funcionam, o rin faz esse papel. Ele tira. O nível de creatinina, o nível de creatinina, diminui e deixa estabilizado. Quem não tem? Tem que ser a máquina. Tem que ser a máquina. E agora para que falasse o que eu quero comer. Não, Liliane. Deixa eu perguntar. Está bom, filha, a comida? Não, Liliane? O arroz está bom? Hum. Tem tanto... Eu usei dois copos para fazer. Eu falando desse arroz de coco no Uber. O menino... Oh, meu Deus. Aqui em São Paulo ninguém faz, não, mulher. Eu falei, pois minha mãe faz, moço, todo. Ei, com a caneta. Está vendo que ela não pode ficar solta? Porque ela... Ela quer mandar... Ela quer escrever também. Ela quer mandar os beijos. Cláudia? Para quem você queria escrever, Cláudia? Para o Yuri. Você não pode escrever no Departamento de Proteção ao Cachorro, porque eu não estou com o meu prato de peixe e hoje é sexta-feira. Você já comeu a sua ração. Não pode, minha filha. Eu já falei tanto com você, Cláudia. E você não pode comer essas comidas. Ô, Jesus, muito obrigado. Por tanta fartura. Por tanta coisa boa. Nas nossas vidas. Não é pelo sol que o Senhor não deixa faltar. Amém. Amém. Cláudia! Agora a opinião de Cláudia. Uhum. Rostou para a comida da sogra. Comida da sogra? Já estou calvando em Jânio para a segunda vez. Muito bom. Com a tragédia conversando, eu só comendo. Ah, gente. Começa mais aí, que só vou mais para eu. É mágoa de ruim. É mágoa de diabetes, né? Vocês vejam como eu sou, né? O diabético, eles emagrecem. A minha é de engordar. Porque se fosse de emagrecer, eu estava bem maguinha. Que nem Rodolfo, né? Olha. Rodolfo, né? Isso, às vezes, está com 500 de diabetes, gente. E se cuida, toma remédio, vai do médico? Não, eu estou bem assim. Tomando remédio fica pior. Tem moço que nem a moça. Gente. Não é porque eu fiz, não, viu? Mas a comida está boa, viu? Maravilhosa. Não. Gente. Esse ovo. Dentro desse bacalhau. Olha, você... A impressão que você está comendo uma coisa de outro mundo. Quer ver gostoso, Rodolfo? É aquele limãozinho. Que é cheirosinho. Claro. É. É um anardinho de alguém. A dona Marley, ela mandou para mim... Uma sacola, né? Uma sacolinha de limão. Já é a segunda vez, ou terceira, que ela manda. Gente, como é gostoso. A dona Marley é uma vizinha aqui da rua. Não, minha sogra Eliana, ela fez estirra. Eu estava recebendo. Amor, tem estirra. Ah, vou deixar uma para você, tá bom? Tá bom. Eu pensei como... Não vai deixar nada. Acorde na madrugada, comeu. E não deu outra. Cadê a estirra? Não vi nenhum cheiro. Ah, você dizia que tinha. Nunca tinha. Deixa sem vergonha, que eu liguei para você para perguntar se eu podia comer estirra. Depois que comeu, que ela ligou, amor. Começou a estirra. Não, já vai se como devolver. Já vai se como devolver, já é. Não, eu perguntei, amor, posso comer estirra? Não faz aquela de culpa, não. Que tu é culpado do cartório. Eu juro. É família, né? Não, ela come e depois justifica, né? Vai ser aí um domingo bem, Alex, para você, para estirra na família da vida. Eu liguei para perguntar, amor, posso comer estirra? Depois que ela comeu. Ela estava assim, ela já tinha dado a comentar da gordura. Já comeu. Amor, posso comer? Eu vou estar estirra. Ela terminou de comer e disse, ô amor, eu vou comer tudo estirra. Ela tinha comido. Eu não tinha comido ainda não, gente. Eu já. Não, ela não fez nem chamada de vida. Ela já ligou normal. Cláudia! Ela não vai ver nada. Ela foi para a cozinha. Ô Cláudia! Minha filha, tem que amarrar você. Gente, parece que eu vim almoçar e deixei o estômago lá em casa. Quer dizer, o resto do estômago, né? Porque não tem fim, não. Filha. Eu comi duas vezes e ainda comi o restinho do prato da minha mãe. Não, só três. Filha. Olha os dedos. Ai, só. Como é que você não tem? Eu já usei. Que dificuldade. Oi, Vanille. É para guardar isso aqui para outra coisa, né? Não guardar. Não guarda. Não guarda. Ai, olha. Eu vou colocar em uma coelha. Ai, que bonitinho. Meu Deus, gente. Olha a potinha. O escuro. Gente, o planilho está ligado. Olha o potinho, gente. Qualquer potinho que tem uma em casa, eu vou guardar, viu? Gente, você sabe quanto tempo demora isso aqui para ele colocar na terra? Oi, Vanille. Grava um pouquinho aqui. Muito tempo. Uns 20 segundos. Que? Pezinho. Muito, não. Não. Ah. Peraí. Bote um pouquinho. Tá. Beleza. Gente, eu vou pegar o primeiro pedaço hoje. E vai para... Leandro. Quer dizer, para minha filha. É, porque ela já estava já... Eu não ganhei nem uma caldinha ali. Eu já podia ir seco. Ó. Mas ela não se contenta não, gente. A bicha tem que falar. Não tem que ser um pedacinho tão pequenininho, gente. Olha para isso. Não cabe nem um horário. Não tem que ser psicológico, né? Para você. Ou para você, tá boninha. Olha, não parei do vídeo, não tá? Tá. Voltando. Vou poupar a Ivonelle. Olha a Ivonelle aqui, ó. Olha a Ivonelle aqui. Não, para pegar ela só, não é ou não? Por favor, minha filha. Se comporte. Gostoso, né? Hum. Valeu de cinco. Muito bom, Leiliane. Valeu. Eu ainda ganhei uma caixa de 300 cotonete. Que eu precisava. Tinha ou não tinha? Vou botar essa água. O que foi eu, Deus? Olha o coração, Leandro. O bichinho tá por lá, rapaz. Ô, minha filha. Vou pegar o primeiro pedaço. Sabe qual o problema, gente? Para da Cacau tá fazendo isso. É porque ela não quer que ninguém se aproxime pra comer nada nosso. Ou seja, ela diz... É o dia da caixa, não é mesmo? É, acho que ela diz assim. Eu tô aqui, viu, mamãe? Guardando pra ninguém entrar. Pra ninguém vir aqui. Não aguenta. Cuidado, cão bravo. É. Vou te colocar ali na porta. Abre a porta. O calcinho mesmo. Aí tá assim. Cuidado com o cão. Embaixo, bem no rodapé, não pise nele. Ela é pequenininha. O bicho não mordeu, meu amigo foi lá. É, Mônica? O Ivan foi pra você entrar, hein? Ele não morde, não. O bicho rasgou a calça e o sapato do Ivan. Só que não pegou. Mas porque o Ivan entrou com a moto ligada. Outra vez o Ivan entrou com a moto desligada. Os cachorros não gostam de motoguinho. Aí ele não mordeu. É igual pra sair. Ele sai com a moto desligada. Lá na rua desligada. Calma. Bom, agora todo mundo já comeu. Posso pegar meu pedaço? Quer, Vida, um pedacinho? Depois, depois. Depois vai comer tudo? Ô, Vida, vem comer um pedacinho, Vida. Eu tô tendo vida. Porque senão... Enquanto tem vida. A outra metade da sua vida vai lhe desramar. Vai comer tudo. Enquanto pode ter vida. Vida, vem buscar o seu pudim enquanto ele tem vida. Come enquanto pudim ter vida, Vida. Do jeito que a Liliane comeu o arroz, ele tem gosto de comer o meu pudim. Não, só comia um pedacinho de pudim. Vida, vem buscar o seu pudim enquanto ele tem vida. Quer caldinha? Que caldinha? Do pudim. Nossa, que miseric. Foi trapo. Que miseric. Ai, meu Deus. Vai cá. Lá, não pegue não, meu fio acolê. É do seu cunhado. Pegue mais, mãe. Depois eu como uma bonte. Agora é minha mãe. Como que? Eu só comi um pedacinho. Depois eu como. Gente, vocês não estão vendo eu repetindo pudim. Gente, pra mim é uma das sobremesas... Coloquem aqui no buchão do Leandro, que mês que vem não tem mais. As sobremesas melhores, que eu acho, é pudim e doce de leite. Aquele que a Liliana sabe, que vende no Nordeste, que tem bolinha e uma caldinha. Jesus amado. Eu acho que o 14 me chama se eu for pra lá. É uma miragem? Você não tá comendo, né? É, é uma miragem. Vocês não viram. Ninguém tá vendo. Vocês não viram isso. Gente, depois eu vou fazer jejum, entendeu? Eu vou jejumar. Eu faço jejum. A cada duas horas ela acorda pra comer alguma coisa de noite. É, roubando a geladeira, saltando. Eu procurei meu suco, eu não achei. Eu tive que tomar da noite. Com biscoito. Esse dia eu tive que... Porque o Leandro tá com sombra... Eu podia assustar, porque eu dei a volta pela varanda e pensei que tinha alguém dentro de casa. Era Liliana, só pela geladeira. Pega o caderno da língua, Liliana, Deus do céu. Leandro fica, eu tô passando fogo. Aí quando você come, ele acalma, né? Ele acalma. Porque você precisa ver, se eu tiver com fome, ele pula, ele vira, ele roda a cambalhota. Nossa. Ele chuta, aí ele fica todo duro pra um lado, ele vai pro outro. Como que você não vai comer, não? Só que esperamos. Enquanto eu tiver na cama, se eu tiver com fome... Então é seu filho mesmo, e de Rodolfo. É, mas... Aí eu levantei, e o que que eu disse? Mas fome é a Liliana, ele não fechou de comer. Eu comi biscoito com suco. Mas aí eu não sou de Rodolfo, guardando o suco. Aí eu comi biscoito com banana, aí ele dormiu. Aí quando for mais um pouco... Fê, eu tenho misericórdia de mim. Eu acordei de novo. Eu falei, meu filho, tu já quer comer de novo. Não, não pode bastante. Bom, os beijos vão para. Mames Marta Gassi, que não tá aqui, mas ela pediu um beijo. E disse que você nunca mais mandou um beijo a ela. Ô minha filha, se ela soubesse o tanto de gente que fica falando a mesma coisa. Você não mandou pra mim. E disse que vai vir aqui, mas a Renata. Tá, tô esperando. É a Olga Bonardi, Renata César, Juliana de Fátima Moreira, Bárbara Cruz. Bárbara, quando eu escuto esse nome, quem que você lembra? Quando eu tiver, minha menina vai chamar Bárbara. E o filho teve uma menina e não botou o nome de Bárbara. Quem era? Nisse. Ah, era mesmo. Minha filha vai chamar Bárbara, mentirosa. Botou outro nome na menina. Bárbara é uma filha que eu tenho que mora em Guarujá. E a dona Maria José. Eu digo dona Maria José pelo nome, gente. Hum, deve ser. Maria José do Florinho. A mulher falou do... Ó, e antes que eu me esqueça, a moça que mandou um casaquinho pro Leandro. Obrigada, um casaquinho marronzinho que você fez com suas mãos. Ah, é, tá certo. Obrigada, minha linda. A moça também que mandou as toalhinhas. Eu não postei, mas eu amei aquela do Anjinho. É, é Dilma Ferreira. É, é Dilma, obrigada pela sua linha. E a outra do casaquinho, gente. É a nossa amiga. É só a nossa amiga. É a nossa amiga que ela não quis divulgar. Mas você sabe aí que você fez um casaquinho com o Leandro. Que ela amou. Hoje eu vou levar pra casa, tá, gente? Muito obrigada. Ó, eu quero mandar também aqui um beijo pras meninas que me seguem no Instagram, por favor, gente. Me sigam no Instagram. Eu mando um áudio pra vocês. Você tá indo pra onde? O povo tem que te seguir. Conversa da mula. Fabiana... São pra mais dicas. É, me sigam pra mais dicas. Fabiana Regina, Jossi Marques, Terezinha Canoteca. É assim que tá aqui? Não lembra só o nome, né? Professor Jamilson, Osana Lima, Marlene Fernandes, Rita de Cássia, Simone Alfa, Roberto, que é meu amigo, Maura Cícera e Marcilene Nascimento. Professor Jamilson. E a irmã, Eliana Ferreira e Elenilda Marques. Gente, tem mais gente. Mas não tem condições de a gente mandar pra todo mundo, senão... Eu falei, ah, obrigada pelo casacinho, pelas clarinhas, a mãe. Opa, e sinta-se à vontade, quem quiser mandar presente, pode mandar, que nós estamos recebendo. Qualquer... Não, minha amiga, minha vizinha não ganhou, não foi uma rifa. Fizeram uma rifa na empresa dela, no ovo de páscoa, 3,480, quem ganhou? Ela. Ela. Ela postou foto com o ovo desse tamanho. Ela postou tudo, hein? Eu falei, ó, vizinha, se por acaso tu não vai estar com medo, que tu fez cirurgia, né? Depois do homem já falado, a vizinha tá aqui, conta comigo, que a vizinha é dessas coisas. Dá uma força, né? Dá uma força, né? Tchau, gente, manda um tchau aí, Vonejo. Tchau, pessoal, obrigada pelos comentários, pelos compartilhamentos. E não saia sem deixar o like compartilhado. Cláudia! E assista até o final. Ô, Cláudia, vem cá. Ei, vem aqui. Vem lá na porta, não vai. Vem, Cláudia. Obrigada, Anga. Ó, pessoal. Gente, olha pra isso. Em plena, quase meia-noite, né? Chega esse homem. Já? Olha. Não, 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 não. Domingo de páscoa e eu ganhando ovo de páscoa. Eu também, vem. Como é que pega a câmera, vem? Só uma pausa, pera aí. Olha, a Helena trouxe pra tia Evoneide. Ei. Ela deu pra tia Evoneide. Ô, meu Deus, que linda. Obrigada, Gabriel. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Eu tinha certeza que eu não ia ganhar um ovo de páscoa. E eu, vivo. No segundo tempo. Meu Deus, olha. Eu mesmo. Gente, eu tô muito feliz. Tô até com vontade de chorar. Por isso que eu sou feliz. Olha o Cacau ganhando o bode. Por isso que é o quê, Gabriel? O Cacau ganhando o bode. Cacau já quer levar. Não, Cacau. Gente, é tarde. O Gabriel acabou de sair daqui. E veio trazer pra mim, pra Evoneide e pro Jorge, né, Evoneide? É verdade. Um ovo de colher. Muito lindo. Teve um ano que o Rafael veio trazer aqui pra mim de manhãzinha, não foi, Evoneide? Foi. Olha, gente, sabe, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava, eu não esperava. Mas ficamos muito felizes, né? Eu não esperava que ele viesse ainda mais uma hora dessa, né? Quase, nós já estamos no quarto domingo. Então, eu vou reeditar meu vídeo de amanhã, né, que é o término do almoço, e vou mostrar pra vocês essa parte, porque eu fiquei muito emocionada e muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo.